Firme está o meu coração Ó Deus, cantarei, entoarei louvores De toda minha alma, firme está o meu coração Ó Deus, cantarei, entoarei Louvores de toda minha alma Despertai, salteiro Despertai, salteiro Despertai, salteiro Despertai, salvério, despertai o ar, despertai, salvério, despertai o ar, despertai Quero acordar a alma Render-te em graças entre os povos Ó Senhor, canta-te louvores entre as nações Porque acima dos céus Se eleva a tua misericórdia E a tua fidelidade Para além das nuvens Para além das nuvens Para além das nuvens Firme está, firme está O meu coração Ó Deus Amém 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 Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra e da paz que encontro em mim, meus lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E do teu Espírito que habita em mim, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, que habita em mim. Música 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 Sinceramente eu preciso encontrar Outro caminho, outra vida levar Sinto que existe um motivo melhor Para viver, porque lutar Sem iludir, só amar Ouço falar por aí sobre Deus E que nas trevas a luz Ele traz E satisfaz suas vidas também Buscam o bem, vazam a paz Tem um motivo pra crer Vão correndo pra Deus Vão correndo pra Deus Esperando um caminho melhor Esperando um caminho melhor Se realmente é verdade que eu vi São tantas coisas eu posso sentir Que vão encher o vazio de mim Nova canção, quero cantar Quero esse amor abraçar Vou correndo pra Deus Vou correndo pra Deus Certamente o caminho melhor Certamente o caminho melhor É verdade que eu posso sentir Não há nós, Senhor Não há nós, Senhor Não há nós, Senhor Mas ao teu nome da glória Por amor da glória Por amor da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade Por que perguntam as nações Por que perguntam as nações Por que perguntam as nações Onde está o vosso Deus No céu está o nosso Deus E tudo faz o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Não há nós, Senhor Não há nós, Senhor Mas ao teu nome da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade Por que confiam as nações Por que confiam as nações Em ouro, prata e riquezas E se afastam do Senhor Que é forte de todas as bênçãos Não há nós, Senhor Não há nós, Senhor Mas ao teu nome da glória Por amor da tua misericórdia E da tua fidelidade E da tua fidelidade E da tua fidelidade Não há nós, Senhor Não há nós, Senhor Mas ao teu nome da glória E da tua fidelidade E da tua fidelidade Faz-me viver Faz-me beber Nos teus rios Nos teus rios, Senhor Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me viver Faz-me viver Nos teus rios, Senhor Nos teus rios, Senhor Faz-me chegar Faz-me chegar Nos teus rios, Senhor Faz-me chegar Nos teus rios, Senhor Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me chegar Nos teus rios, Senhor Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me chegar